Não quebra o mariquiço Vai, agora rema Rema que ele vai vir, tá vindo pra fora Ele vai bater na rede agora Rema que ele tá vindo pra fora Boné, quando chegar lá Pegar a rede grande, cerca do Siliveira Pra baleia, com a rede grande Do Siliveira pra baleia Tocca o pau que ele vai bater na rede agora, hein Tocca o pau, ele já bate, já pulou Na rede, tocca o pau Coisa linda, maluco Prainha da Barra, cercando agora A mariada de peixe aí, tudo na rede aí Vamos acompanhar o urro do peixe aí Não, não, urro, pulou uma tainha Aqui lá não é urro, pulou uma tainha Ó, olha lá, ele nem sentiu a rede ainda Vendo pra sujeira Coisa linda, rapaz Prainha da Barra Mais um lance lindo Coisa linda Ronei, a ponta de você chegando em terra Dá uma esticada só pra esticar a tralha E para a rede pra cercar com a outra por dentro Beleza? É uma mariada de peixe aí Pra cinquenta mil, pra cinquenta mil peixe Pega da rede, tá rendo por dentro, né? Pega da rede, tá rendo por dentro É uma mariada dela Nê, mano, estica essa tua ponta aí, né? Estica esse teu lado aí pra ele não correr o risco de ir na pedra Estica o teu lado Ei, deixa três aí agora Aí, ó Deixa três agora e já pega a canoa grande, pô Deixa três aí agora e já pega a canoa grande Já bota a canoa por dentro A canoa grande por dentro Bota a canoa grande por dentro Ronei, cerca do Siliveira pra baleia, beleza? Olha o sartilho, olha o sartilho de peixe na rede, galera Coisa linda Olha o sartilho, olha o sartilho, olha o sartilho, olha o sartilho Ronei, quando tu sair aí, tu já larga esse pano verde aí Já dá essa ponta grande em terra Deixa bastante rede em terra pro copo cair lá no meio, beleza? Quando sair aí, já deixa a canoa, a rede em terra também aí, pô Vambora, rapaz, vambora, rapaz Vambora, acelera isso aí, pô Acelera isso aí, vambora Já deixa a ponta aí em terrinha, né? Já deixa a ponta aí em terra, hein, né? Já deixa a pontinha em terra Já manda jogar esse cabo de touro pra água, já larga a ponta aí Já larga a ponta aí Já larga a ponta aí Isso, 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 isso Já larga tudo, já larga aí, já larga aí Já larga, mano, volta e se largar Isso, isso, isso Manda o Zé Pedro puxar a rede, né? Manda o Zé Pedro segurar a rede, né? O Zé Pedro segura a rede, Zé Pedro Ó, já tá pulando aí em terra aí, ó Tá pulando aí em terra aí, ó Nê, não precisa passar muito encostado, beleza? Não precisa passar muito encostado não, pô A rede malha Isso Safa o remo e larga E de agilidade, pô, rapaz E dando porrada pra malhar o... Vai dando porrada no remo que é pra malhar Vai dando porrada no remo que é pra malhar na nossa rede A rede chegando ali, ela já vai... Já vai arriar já A outra rede caindo na água, ela já vai arriar O peixe tá aí, tem bastante peixe no meio da rede Dá pra ver correndo no meio da rede aí, ó Peixe pra caramba Zé Pedro Ô, Zé Pedro Isso, coisa linda, coisa linda Só toma cuidado pra não botar uma rede na outra, né? Coisa linda É só... Rainha da barra Arrasta de terra, rapaz Arrasta de terra, rapaz Arrasta você de terra, rapaz Você de terra, arrasto Arrasta, só rema de fora Só rema de fora Só rema de fora, caralho Só rema de fora, caralho Só rema de fora, isso Rema, cara Rema aí, rapaz Rema, rapaz Não precisa ir na rede, isso aí é um... É uma tainha, uma anchova, alguma coisa que malhou Pô, a rede caiu certinha, pô A rede caiu certinha, rapaz Isso, rapaz Toca a pau, toca a pau Toca a pau Amor Tchau 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 Tchau